Música Oi minha gente, tudo bem? Somos Sementes de Luz e estamos aqui para falar de recomeçar já, parte 4 Há uma nova terra escondida atrás dessas nossas falhas medos, inseguranças que nós vivemos, né? Nós vivemos com muito medo sempre com medo da falta, da escassez é uma coisa horrível há um novo mundo vibrando para esse nosso começar na caminhada de luz e seus filhos em DNA agora se juntam para torná-lo visível, perfeito para todo o universo é chegada a hora da terra se tornar um mundo realmente de luz um local de sabedoria elevada de seres repletos de criatividade e amor com a vida é interessante que ao longo de tanto tempo nós fomos reencarnando, reencarnando e nessa caminhada em diferentes reencarnações nós fomos tendo muitas experiências, né? que nos levaram e vão nos levar agora a muitas dúvidas a conflitos da nossa alma só que perante a chegada desse novo tempo nós vamos nos deparar realmente com uma cobrança de sermos melhores para que a gente recicle todos os nossos problemas todas as nossas dúvidas todos esses registros que muitas vezes às vezes estão nos atormentando aquele sentimento aquelas sensações reminiscentes de vidas passadas ou mesmo da nossa infância enfim nós vamos ter dentro deste processo de vida regenerativa nós vamos ter que trabalhar a nossa alma de uma forma intensa nós temos que encontrar o que? todas as nossas dúvidas nós temos que encontrar as respostas para essa para essa formação de um ser agora íntegro em sua realidade divina por isso, minha gente o caminho que agora inicia nos levará a um mergulho profundo em nosso interior e nós temos dentro desse mergulho profundo buscar as nossas mais profundas emoções e sentimentos a fim de da gente transformar para o melhor tudo que existe mal resolvido então vamos resolver haverá muitas coisas para a gente trabalhar porém nós vamos precisar realmente nos permitir essa nova busca da alma que é designada pela energia divina que a era regenerativa traz para todos nós ah, assim não será nada fácil não, mas mas será surpreendente e renovador para todo mundo porque essa energia que está permeando agora o planeta Terra são nós estamos entrando em linhas vibracionais novas e trarão novas sensações e sentimentos tornando todos nós motivados para esse novo caminho esta é uma era cheia de mistérios que traz muito encantamento e muitas coisas novas portanto agora nós devemos ir nos ligando modificando os nossos pensamentos nos transformando sabe sentindo tudo que é proporcionado para o nosso ser real que é o ser divino você já começa a sentir essas energias diferentes o Brasil o mundo está diferente tudo tudo vai ser diferente mas gente toda esta energia nova deve ser sentida para que depois seja explorada e seja manifestada pelo nosso eu interior então comece a sentir as coisas o planeta o céu as estrelas as pessoas e o mais importante sinta você porque sentindo você você chega na sua verdade sendo assim nós devemos seguir com muita fé acreditando em todas essas orientações né e na intuição emanada pelos espíritos de luz para nós que nos ampara e que estão nos encaminhando nessa jornada de luz que o divino nos abençoe com seu amor e proteção fique com Deus namastê agradecemos a equipe de luz e o povo de óleo tá tchau meu gente obrigado tchau